Música Não é inscrito? Inscreva-se no canal e fique por dentro de todas as novidades. Ative o sino e fique por dentro de todas as notificações do canal. E aí tuleiros e tuletes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tulis Racas. E hoje estamos com a parte 14 do nosso detonado de Terra Enigma. Beleza pessoal, no último vídeo fizemos os eventos ali em Norfest, Estocolmo e de volta no castelo de Loyer. E descobrimos que o rei foi assassinado. E com isso conseguimos aqui passar pela divisa aqui da Espanha. E estamos aqui em uma cidadezinha e tem um castelo ali próximo. Nosso destino primeiramente é aqui nessa cidade. Mas não terá muita coisa pessoal, a gente vai ter que explorar esse castelo aqui mais tarde. Beleza? Então vamos passar aqui na cidade. Teoricamente estamos na Espanha, porque passamos a divisa... Mano, esse meu analógico está de tiração cara. Teoricamente nós passamos a divisa da França com a Espanha. Mais Litz, que é essa cidade aqui, é considerada uma cidade francesa na vida real. Então beleza, vamos aqui primeiro aqui no hospital, para a gente falar com o doutor Emilio. Que é esse doutor aqui, ele é um médico. Ele vai perguntar se a gente está doente e tal. Ah, meus estudos? Ah, não há nada a mostrar ainda. Pessoas morrem de febre todos os anos, é um absurdo. Meu amigo, um explorador, achou uma erva que cura a febre. Em uma viagem. Mas ele sumiu. Minhas pesquisas voltaram ao zero. Bom, esse pesquisador que ele está falando, o nome dele é Columbus. Um homem com grande sonho. Apoiado pela rainha da Espanha, ele explorou o mar durante anos. Ele voltou dizendo ter descoberto um novo continente. Diz que ia informar a novidade à rainha. Desde então não o vi mais. Ninguém aqui faz ideia de onde ele possa estar. Ele está falando de Cristóvão Colombo, pessoal. É, Columbus aqui no jogo é o Cristóvão Colombo. Beleza? Então vamos dar aqui uma olhadinha na cidade. Para ver se tem algum item, alguma coisa. Eu lembro que aqui tem algum item. É um artesão. Trabalho com artesanato. Fui contratado para fazer uma decoração para a igreja. O que eu faço? Talvez algo como um mineral bem raro caia bem. E a gente vai precisar de um mineral aqui para ajudar esse cara. Olha aqui o economista, né? Não há ramo industrial aqui. Todo o país precisa de pelo menos uma indústria. Do contrário, a economia não evolui. A evolução econômica da cidade é de 0%. Então não temos como aqui ajudar essa cidade. Temos até aqui uma igrejinha, cara. Olha isso. Coisa rara. Olha isso. Jesus Cristo aqui na cruz. Somos todos filhos de Deus. Todos são iguais sob os olhos dele. Vamos rezar. Que interessante, cara. Temos até uma igrejinha. Olha isso aqui. Um marinheiro. Ei, jovem. Você conhece os quatro? São nômades que vivem acampando. Dizem que eles dançam e cantam para ganhar dinheiro. Ah, os quatro. Eles vivem ao sul daqui. Aqui, ó. Temos um marinheiro. Amo sardinhas. Pena que elas apodrecem muito rápido. Será que um dia haverá uma forma de conservá-las por mais tempo? Com certeza, cara. Gravem bem esse marinheiro, tá, pessoal? A gente vai ter que fazer uma quest com ele aqui. Já ouviu sobre a Espanha? Espírito maligno desceu ao castelo e condenou o país. Olha aqui. Temos um baú. E temos uma poção da sorte. Aqui, pessoal. Essa cidade de Litz, na vida real, é considerada uma cidade na França, tá? Mas aqui, por incrível que pareça, é considerada uma cidade espanhola. Porque estamos num castelo da Espanha. Acho que esse carinha aqui não fala nada com nada pra gente. Temos nada aqui. Deixa eu ver. Ao sul fica o porto de Litz. É pequeno, mas é o melhor local para pesca de sardinhas. Litz tem as sardinhas mais saborosas. É, mas foi como o cara falou. Não dá pra conservar, né? Então vamos dar uma olhada aqui no mercado. Eu vou aqui estocar aqui meus... Ah, temos o Bulbo G agora, pessoal. Pra comprar, se vocês quiserem. Então vamos aqui comprar aqui uma Cura P. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Então vamos lá. Bulbo M eu tô lotado. Bulbo P, deixa eu ver. Vou pegar logo... Já tenho muito Bulbo P. Deixa eu ver quanto. Só uns 5, tá bom. Vamos pegar só uns 3 Bulbo G. Deixa eu ver aqui as armas. Vara Luz temos. Lança Prata temos. Armadura de Loi temos. Bom, temos essa placa de prata, pessoal. Mas eu tenho quase certeza que a gente vai ganhar uma armadura nova. Então não peguem ainda essa placa de prata. Se vocês quiserem comprar, comprem, né? Sempre bom ter armadura. Mas eu vou comprar. Mas a gente vai ganhar uma armadura nova. Então equipem, né? Nosso salão de armaduras tá quase completo, pessoal. Então vamos aqui pegar a placa de prata. Sem muita necessidade, porque na próxima dungeon a gente vai ganhar uma armadura. Bom, se você vir aqui no hotel, você vai ver um carinha conhecido aqui, ó. Vai ter o Ryoid. Mas olha, você por aqui... Então nós temos algo em comum de forma de pensar. Ouça, você viu a princesa de Loi? Ela sumiu após a morte do rei. Cheguei até a pensar que ela tivesse fugido com você. Claro que não, cara. Que coisa doida. Acho que se a gente dormir aqui... Ele vai falar que o rei foi morto. Isso causou uma algazarra. Eu acho que se a gente dormir aqui vai acontecer um evento, pessoal. Então vamos dormir aqui no hotel. Não, não aconteceu acho que evento nenhum. A gente precisa explorar aquele castelo. Bom, em breve, pessoal. A cidade de Loi, ela vai se desenvolver. E o desenho dela vai aumentar. Beleza? Mas não por enquanto. Vamos dar uma olhadinha aqui no porto de Litz. Tem uma musiquinha bem levinha, bem tocante. Só que eu acho que aqui não vai ter nada também. Todos os marinheiros, eles falam a mesma coisa. Peixe grande me faz feliz. Peixe grande é a vida. E se você tentar aqui falar com o marinheiro pra gente zarpar no barco, ele vai ser direto com a gente. Ir a outro continente? Impossível. Não temos técnicas de navegação tão avançadas. Há um tempo, o navio espanhol os arpou para novos continentes. Mas como eles falharam, continuamos estagnados. Então, beleza. Sem o Cristóvão Colombo aqui pra ajudar na navegação, a gente não vai ter como prosseguir. Aqui temos mais um localzinho. Aqui é a cabana dos quatro. Sou o quatro. O líder dos quatro. Este oásis serve para acalmar a alma dos viajantes. Então, beleza. Olha aqui o pessoal dançando. Nós surgimos repentinamente em qualquer lugar. O vento nos guia. Temos que festejar muito. Só temos uma vida. Eu acho que se você vier nessa tenda aqui, vai ter uma mulher, ela vai pedir uma massagem pra você. Ei, gatos. Tô toda dolorida, pois danço o dia todo. Me faz uma massagem? Claro. Onde? Nas costas. Aperte bem. Então, vem aqui nas costas dela e fique colocando o direcional pra baixo. Ela vai falar isso assim. E continua. Obrigada, lindo. Sua gorjeta. E o Ark obteve uma gema. Se você voltar e repetir o processo, ela vai começar a dar mais dinheiro pra você. Foi melhor que a anterior. Pegue. E agora ela nos deu cinco gemas. Deixa eu ver se ela dá mais agora. É, nos deu cinco gemas. Mas eu tinha certeza que ela ia dar mais. Deixa eu ver se tem algum item por aqui. Não. Esses caras aqui vão estar jogando um joguinho. Ei, amigo. Quer jogar? Sim. Tô dentro. O que vamos jogar? É, bem. Pensando melhor, você é muito jovem. O que você ia jogar? Truco aqui, rapaz? Baralho? Bom, não tem nada aqui. Há pouco vem um homem bastante vaidoso aqui. Ele me disse que estava tentando vingar um amigo. Então vamos agora, pessoal, pro castelo aqui. O castelo de Sylvan, se eu não me engano. E aqui está o castelo de Sylvan, o castelo da Espanha. E esse castelo aqui é uma das dungeons, uma das maiores dungeons do jogo, tá, pessoal? Eu vou fazer esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte eu só vou investigar o castelo e na próxima a gente finaliza ele. Percebam ali, pessoal. Olha a cor que tá aqui. Veja esse líquido, Ark. É ácido. Se você nadar nisso, virará sopa em questão de segundos. E uma coisa que vocês têm que ter noção aqui, pessoal, é que se vocês não estiverem, pelo menos, no level 20, nem adianta vir aqui. Porque os seus ataques vão ser mínimos contra os monstros daqui. Olha isso aqui. Vejam essa joia aqui, pessoal. Tem uma joia aqui. A gente vai ter que pegar essa joia mais tarde. Mas como tem ácido, não dá pra pegar. E beleza. Teremos aqui os nossos velhos amigos aqui, os guerreirinhos. Mas olha só, tira até pouco o dano deles. Mas o jeito é fazer esse ataque aqui que causa mais dano. Mas em breve a gente vai upar. Então deixa eu dar uma exploradinha aqui no castelo, aqui pela esquerda. O castelo é bem comprido, viu, pessoal? Deixa eu pular aqui. Ó, caveirinhas. Oxe, até aranha aqui, cara. Quando esses esqueletos morrem, eles ficam soltando os ossos. E se eu cair aqui eu ganho nada. Ganho é dano. Isso sim, na cara. Então vamos investigar aqui o castelinho, né? Vamos matar esses inimigos. Em breve a gente já vai evoluir pro level 21. Eu aconselho que, pelo menos, pra enfrentar o chefe daqui, pessoal, vocês estejam ou no level 22 ou 23, tá? Eu vou, pelo menos, evoluir até o level 22. Então mate todos os inimigos que você encontrar no castelo. Agora a gente ficou com muito pouco dinheiro. Ó lá. Deixa eu matar logo todos esses morceguinhos. Opa, um baúzinho. Nossa, tudo isso só pra pegar um sereno, cara. Sério isso? Acho que mais tarde vai abrir uma passagem secreta aqui. Então vamos voltar. E fica essa música tenebrosa. Esses guardiões aqui, acho que eles dão mais dinheiro pra gente. Ó lá, tá vendo? A placa de prata ajuda a gente, ó. Eu nem ia pegar armadura, né? Mas resolvi pegar porque aqui a gente vai pegar uma armadura de graça, tá, pessoal? E também uma arma também. Só que ela não é tão eficaz. Esse caminho aqui tá fechado. A gente vai ter que ir lá por cima. Perceberam que vocês viram um soldadinho ali? Ele tá na miniatura do meu vídeo, né? Vocês vão entender o porquê mais tarde. De novo, outro guerreirinho. Guardião. Olha lá. Só fazer o ataque perfeitamente que você não leva dano. O que há com essa pintura? Nossa, os quadros bizonhos. Parece que os olhos foram arrancados. É assustador. Parecem os monstros dos meus pesadelos. Beleza. A nossa missão, pessoal, é achar os olhos dessas pinturas. Mas não são necessariamente olhos, tá? São quatro joias que a gente vai utilizar pra abrir o caminho para o chefe, tá? Está faltando a joia de um olho. Ó, todas estão faltando. Então, a nossa quest principal é achar essas joias aqui. Não sei se eu venho pela esquerda. Acho que eu vim pela esquerda primeiro. Deixa eu seguir logo pra sala do trono. Câmara. Traga meus filhos de volta. Meus filhos. Vixe, Maria. É o cadáver do rei e da rainha? Será? Olha só, virou uma alma. Se defende. Esqueci de defender. Eu servi a rainha. Ela tinha três filhos. Ambos jovens. Perderam suas vidas de maneira trágica. Eu servi a rainha. Ela amava muito seus três filhos. Ah, o ano de suas mortes era um número bastante importante para ela. Olha isso, pessoal. Então não era o rei e a rainha aqui. Eram só servos. Então eles nos deram uma informação bem importante. Que a rainha perdeu seus três filhos. E que ela os amava muito. Deixa eu descer aqui primeiro, antes de explorar o outro andar. Essa aranha, às vezes, não vai dar para a gente atingir ela. Olha lá. É o chakra. Chakra. Chakra ataca. Morre, caveirinha. Morre. Vamos se defender aqui, porque eu não quero levar coronhada de osso, não. Livros. Olha, temos uma caveirinha. Opa, defende arc. Aqui, acho que a gente vai buscar alguma informação sobre a rainha, pessoal. É importante a gente ler pelo menos alguns livros deles. Acho que essa caveirinha vermelha é igual àquela caveirinha do Castilevânia. Acho que ela é imortal. Olha lá. Meu Deus. Jesus amado, você causa dano, hein, filho? Olha aqui, um livro feitíssimo. O mundo é estabilizado por um balanço entre luz e escuridão. Quando o balanço se quebrar, um herói aparecerá para restabelecê-lo. Ele lutará, portanto, a primeira arma usada pelo homem. Olha lá. Acho que quase todos aqui falam sobre alguma coisa da história. Arca achou um livro velho. É sobre a volta de Columbus da sua jornada. Vários anos se passaram desde a viagem ao mar. Ano 286. Columbus retorna com seu navio aos trapos. Nele vinha Columbus e todos os tripulantes. Exceto os três príncipes. Um dia histórico, de fato. Porém, o pior dia da vida da rainha. Ela prendeu Columbus pelas mortes dos três príncipes. Fim. Caramba. O Columbus pagou. Pagou e pagou bonito, cara. Infelizmente, ele foi preso pela rainha. Este é um jornal da ida de Columbus ao novo continente. Finalmente, zarpamos para o novo continente. O céu é puro. As águas inexploradas. Águas são encantadoras. Para ajudar no apoio, Columbus levou os três príncipes a bordo. Parece que ele os levou a contragosto. Ah, aqui acho que está contando a história inverso. Em viagem a distante Scandia, achamos ruínas de uma vila. Escondi um pequeno tesouro lá. Será que alguém o achou? Ah, esse tesouro que ele está falando lá talvez seja, pessoal. A caixa de Pandora, hein. Certeza. Que o rei de Lloyd, acho que ele estava atrás da caixa de Pandora e que fica escondida na vila de Christa. Então, com certeza, lá em Christa tinha um tesouro semelhante. Quer dizer, lá em Estocolmo tinha um tesouro semelhante a Christa. Porque Estocolmo era uma cópia de Christa, né. Trocar o fosso e a fonte para refelir intrusos. Há um dispositivo na serpente de pedra que altera a água do esgoto. Olha só, aqui já dá uma dica para a gente, como a gente tirar aquele ácido da fonte, tá. Relatório de obras no castelo. Descrição. Criar um lustre principal operável para repelir intrusos. Ele pode ser erguido através de um painel numérico. Olha só. Parece ser um poema. Conheci quatro homens. O primeiro tinha olhos azuis. O segundo era um oriental de olhos negros. O terceiro tinha olhos que queimavam como paixão. O último tinha um falso olho castanho. Eu os levei à sala especial. Olha só, então ela tá falando ali dos quadros, pessoal. Então cada olho deles é representado por uma joia. Nossa, meu. Meu HP baixou, hein. Os bichinhos daqui. Essa caveira vermelha me causou um dano severo. Vou usar um bubo M aqui para me recuperar. Aproveitar que eu tô com 200 de HP. Então vamos lá. Então aqui é só para buscar informação mesmo. Não vai ter nada. Acho que o caminho principal é aqui, que a gente ainda não veio. Ah, os lustres aí que ela tava falando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gravem bem esses lustres aqui, pessoal. Que, ó, rola ali, ó. Para a gente poder pegar aqueles tesouros, a gente vai precisar do lustre. Não sei se é aqui nessa parte da capela. Esse castelo é grande. Opa, uma pedra mago, cara. Opa, meu Deus. Droga, eu quero pegar a pedra mago. Será que tem como? E agora? Para a gente voltar aqui. Deixa eu ter que dar um pulo dos brothers aqui. Não tem como eu pegar, cara. Acho que eu tenho que vir pelo outro caminho. Não tem como. Acho que aqui tem um caminho sem saída. É pelo outro lado. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Vocês vão ver, pessoal. Eu perdi muitas vezes aqui. Capela? Vixe, Maria. Cheia de esqueleto. Deixa eu matar logo elas. Se a gente matar todas, eu acho que a luz se acende. Ah, sabia. Uma alma. Quero lhe pedir algo. Até que eu encontre o meu corpo, posso subir com você? Sim, vamos lá. Vamos ajudar essa alminha aqui perdida, né? Muito estranho, né? Essa alma do nada está aqui. Mas vamos ajudar. Vamos dar um pouquinho. A gente tem uma aqui. Acho que aqui vai dar lá onde tem o... Olha uma pedra mago ali. Deixa eu matar esses carinhas aqui. Vamos, meu filho. Deixa eu pegar minha pedra mago aqui. Maravilha. Deixa eu matar esse outro grandalhão aqui. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Ark pegou um livro velho. É o Diário do Rei. Uma semana passou desde que minha esposa adoeceu. Ela começou a piorar. A causa é óbvia. A perda de nossos filhos destruiu a sua alma. Ela sussurra enquanto dorme. Que vingará essa perda. Fim. Ô, louco. Então vamos ver se eu consigo pegar aquela pedra mago que está ali. É aqui mesmo. Então vamos lá. Acho que aqui eu tenho que dar um pulo, cara. Pula, 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 meu filho. Aê. Beleza. Pegamos a poção de força. Agora vamos voltar para cá. Você equilibra. Você equilibra. Você equilibra, meu filho. Oxi. Olha só um esqueletinho. Deixa eu matar antes que ele me atrapalhe. Tô perdendo muito dano. Agora sim a gente consegue pegar essa pedra mago aqui. Tem que pular. Pula, 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 pula. Pula. Isso, garoto. Beleza. Vai, Ark. Você equilibra, meu filho. O Ark não se equilibra, cara. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada. Vamos voltar. Bom, pelo menos eu peguei a pedra mago, cara. Não, cara. Qualquer descuido já era. Ele se equilibra. Pula, 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 pula. Aqui não vai ter nada. Só vai ter esses dois aqui. Eu não vou matar, não. Já, já a gente ganha o level 21. Ah, pessoal. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Eu nunca uso isso, né? Deixa eu me recuperar aqui com o Bulbo M, né? Eu nunca costumo usar, né? Mas se caso vocês estiverem tendo dificuldade, utilizem o mapa do jogo aqui, ó. Ele vai mostrar para vocês aqui os pontos-chave, ó. Se eu não me engano, essas partes aqui que estão ticadas são tesouros que a gente pegou. Olha isso ali, ó. Tesouro, tesouro. Mas o mapa é um pouco confuso. E eu prefiro nem olhar muito, para falar a verdade. Vai ter algumas partes aí que vai mostrar, ó. Espanha. Vai ter algumas partes aqui que vai mostrar um ponto de interrogação. Aparentemente, parece que a gente pegou todos os tesouros do mapa. Por enquanto, nessa parte, né? Onde tiver um ponto de exclamação, quer dizer que... Essa espadinha aqui, eu não sei o que que é. Não sei se é chefe ou é subchefe. Mas, enfim. É um pouco... Digamos, eu acho o mapa um pouco confuso. Eu prefiro não usar. O mapa mais me atrapalha do que me ajuda, às vezes. Eu só uso ele, às vezes, se caso eu esqueci algum item. Então, mesmo assim, ó. Temos aqui um item. Dinheiro aqui é sempre importante. Então, vamos seguir por aqui. Era aqui o caminho certo? Ah! Acho que aqui eu já sei onde vai dar, pessoal. A gente vai conseguir uma armadura. Sabia! Armadura real! Usem essa armadura! Pelo amor de Deus! Tá vendo? Tá faltando ainda mais três slots aqui para armadura no meu inventário. Perceberam isso? Ó! Armadura real! Mais três! E outra coisa que eu não expliquei para vocês, pessoal, é que se caso você clicar com o botão L, vai mostrar algumas coisas referente à armadura. Ó lá! Defesa mais vinte e nove! Armadura de guardas reais, ó. A placa de prata, ela era anti-veneno, ó. Ela tinha um efeito anti-veneno. E dava mais vinte e seis de defesa. Ó! Armadura loire! Utilizadas por soldados de loire. Defesa mais vinte e dois, ó. A do monge, ó. Protege o monge, o protege de maldições, ó. Tá vendo? É boa para maldições. Ó! Defesa mais quatorze, o casaco de pele. Proteção contra fio. É... Poder anti-veneno da árvore rá. Tá vendo? Ó! Cada armadura tem um efeito. Ó a armadura da L. Tessagem feita por L. Ó os trapos. Manto fedido, sujo e surrado. Ó! Uma roupa de pano. M folha. Folhas anti-veneno da árvore rá. Olha só. Várias armaduras são contra veneno. Feito de penas do rei. Proteção contra o fogo. Olha só. O manto de gelo. Mas beleza. Vamos utilizar aí a armadura real, que eu acho que ela é melhor para defesa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Que não. Tava esquecendo, cara, dessa armadura. Ainda bem que eu lembrei dela. Vamos levar então logo essa alminha para o lugar dela, né? É lá no começo do jogo que ela quer ir. E beleza. Meu corpo. Meu corpo. A alma explode com uma estranha voz. Ô louco, cara. É assim que você me agradece? Puts, mano. Deixa eu me recuperar aqui. Eu não sabia que era um subchefe. Na verdade, ele não é chefe, pessoal. É subchefe. Eu vou usar o meu bubojê. Só para experimentar quanto que recupera. Restaurou 150 de vida. Praticamente todo o meu HP. Vamos lá, então. Ah, você vai ficar defendendo, né? Mas não interessa. Aqui eu uso o meu ataque aqui apelão para acabar com você. Pronto. Adeus. E vai abrir um caminho ali. Olha só que cretino, cara. Era uma armadilha. Mas pelo menos abriu ali o caminho para mim agora. Isso a gente vai poder agora explorar o resto do castelo. Deixa eu acabar logo com esses soldadinhos aqui. Então, beleza. Agora o caminho está... Está aberto. E agora podemos explorar mais partes do castelo. Tenebroso esse castelo da Espanha, hein, pessoal? Olha isso. Consegui defender. E agora, vários caminhos para a gente seguir. Eu não sei que caminho eu sigo. Se eu sigo esse, se eu sigo aquele. Vou seguir aqui da esquerda. Guarda. Ô, meu filho. Essa caveirinha vermelha é chata, hein? A gente não pode nem encostar nela. Olha só. Pelo menos aqui temos um... Temos o mesmo carinha. Só que eu acho que ele é diferente do outro. Ou não? Olha só. Peguei a chave da torre enquanto eu estava lutando contra o guarda. Vou tomar dano na fuça agora. Sabia. Morre. Morre. Oxe, me deixa, cara. E olha só. Obtivemos uma lança de gelo, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que essa arma não é tão eficaz, não, contra os monstros daqui, viu? Minha lança de prata. Agora deixa eu dar uma olhada para mostrar para vocês das lanças. Então, temos a lança de prata, ó. Aqui é boa contra lobos. Essa lança de bronze é feita de bronze bruto. Força mais 17. A vara de luz. Bastão com brasa na ponta. E é do elemento luz. A presa de Neo é feita de uma presa do rei Neo. Lança de pedra. Pode despedaçar rochas. É do elemento terra. Aqui é a nossa lança de cristal. Proporciona constante cura. Se você estiver no Underworld, né? No mundo subterrâneo. Vara M. Vara de madeira. Lança Ra. Feita de galhos da árvore Ra. Sticker feito de um cacto. Ou a lança de fogo, do elemento fogo. Possui uma camada de fogo. E a lança de gelo, feita de um forte gelo. Eu só não sei se ela vai ser muito útil para a gente, né? Porque é uma lança elemental, né? Olha lá. Tirou menos ainda. Eu estava tirando 70 dessa caveirinha. Deixa eu ver dessa aranha aqui, ó. 98. É, não é tão eficaz não, pessoal. Não é tão eficaz não. Então é como eu falei para vocês em uma das partes, né? Às vezes você variar a sua lança é a melhor coisa. Olha lá. Vai explodir. Nossa, eu defendi de costas ali. Vocês viram? Cozinha. Estamos na cozinha agora. Opa, defende, Ark. Aê, garoto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, olha aqui, ó. Venham aqui, pessoal. Tem uma passagem secreta. Estava esquecendo disso. Opa, caminho sem volta. A Opala Negra foi enterrada nas folhigens da lareira. Ark obteve Opala Negra. Beleza, pessoal? Essa é a primeira joia na qual a gente vai obter aqui no Castelo da Espanha. A gente vai precisar de mais três joias, né? Então conseguimos o Opala Negro. Eu acho que a gente tem que pegar agora a Safira, o Topazio e o Rubi. O Opala Negro aqui é o mais fácil da gente pegar. Ele tá escondido. Então vamos lá. Eu deixei um caminho ainda que eu não explorei. Estamos na outra parte da torre. Aí com isso eu acho que a gente vai poder abrir essa parte aqui, ó. Só com a chave da torre a gente vai poder abrir. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se tem alguma coisa, né? Se tem um item, né? Olha a água. A água do castelo como é que tá. Aqui trancada também. Então a partir daqui a gente vai poder explorar o resto do castelo. Só ficou faltando uma porta, pessoal. Eu vou dar uma olhada lá naquela outra sala. E aí eu encerro o vídeo por lá. E aí a gente continuou o Castelo da Espanha aqui. O jogo tá me trolando. Eu podia jurar que já era pra eu estar no level 21. Acho que aqui a gente vai pro subterrâneo. Ou não? Arki, veja isto. Está parado. Será que eu empurrar a parede você ganha apoio para rodar isso? Ó, o Yomi vai dar a dica, né? Esse negócio aí vai tá meio que emperrado. É umas correntes. Perceberam que tem um número aqui, pessoal? 7, 1... 7, 1... Vocês lembram do... Do que estava escrito naquele livro lá na biblioteca? Vocês lembram? O ano da morte dos príncipes. Dos filhos da rainha. Qual foi? Então é aqui que tá a dica. Então vocês vão vir aqui, ó. 2, ó. Tá vendo? Vai mudar o número. Enquanto você tá aqui, ó. Correndo. Vai mudar os números. Então pare aqui no 2. Aqui você vai correr também. 5, 8, 1... 5, 8. Beleza? Venha no último. 4, 6. Beleza. Soa um som mecânico. E com isso algo vai acontecer, pessoal. Mas não agora. A gente não vai interagir com isso agora, só depois. Agora vamos lá pra parte da torre da esquerda, tá? Da esquerda. Então, pessoal. Eu vou agora aqui pra torre da esquerda. E com isso, a gente vai terminar o vídeo por aqui, tá bom? Então deixa eu só abrir aqui a porta da esquerda. Então ela vai tá trancada. Vem aqui. Pegue aquela chave que você pegou, né? Então vem aqui, ó. A chave da torre. E você equipe ela. Deixa eu só recuperar meu HP primeiro, né? Porque eu tomei vários danos. Todo item de cura é essencial. Ai, eu esqueci aqui, ó. A gente tinha ganhado uma poção de força, cara. Então vamos lá. Aumentou mais um ponto. Beleza, ó. Temos aqui a opala negra que a gente vai usar depois. A chave equipada. Só a gente abrir aqui. A arca usou chave torre. E beleza. A porta vai ser aberta. Então, pessoal. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. A parte 14. Na parte 15 eu vou terminar esse castelo. E também vamos ao chefe. O pior chefe do jogo de Terra Enigma. Isso mesmo. Estamos praticamente em meados do capítulo 3. E já estamos com o chefe mais difícil do jogo. Que vai ser a Blood Mary. Isso mesmo. Um chefe bem conhecido da franquia Terra Enigma. Que todos os jogadores que já jogaram esse jogo conhecem ela. Mas, pessoal. Ela não é tão difícil. No próximo episódio eu vou mostrar pra vocês como derrotar ela facilmente. Se vocês fizeram tudo o que eu fiz até agora aqui no jogo. Com certeza vai ser mamão com açúcar derrotar ela. Beleza? Tem um jeito fácil e um jeito difícil. Então, no próximo episódio eu falo mais. Então, Tules Rackas vai encerrando a parte 14. E por aqui, nos vemos na próxima parte. Se você quiser jogar a ROM aí. A ROM está na descrição do vídeo. E não se esqueça de apoiar o canal Tules Rackas. Inscreva, comente, curta, seja membro. Ajude o canal Tules Rackas a sobreviver com mais vídeos. Porque tá difícil gravar. Beleza? Fui e até o próximo vídeo. Obrigado a todos.